Meus amigos, boa tarde. Eu estou acabando de chegar aqui em Aracaju, cheguei em casa agora. Saí de Alexandre umas 4h40, me perdi, perdi quase uma hora para achar o caminho de Patos, que eu vim para o Patos. E eu estou aqui agora, eu vou falar sobre três tópicos. Vou falar, primeiro, é um tópico, que as minhas considerações lá do evento, tá bom? A minha versão, não li nada ainda, eu vi alguma coisa, que tem muita coisa no zap, eu vou ler depois. Eu estou primeiro fazendo para não ser influenciado por nada, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu agradecer ao nosso amigo Arthur, que teve uma boa vontade, o rapaz, o rapaz, ele teve coragem de fazer esse evento, né? E foi bem recebido lá em Alexandria. E parabenizar pela coragem, né? Aí eu cheguei na quinta-feira, comecei a filmar algumas coisas lá, teve um desafio lá, aí eu filmei, ficamos por ali o dia inteiro e tal. Na sexta-feira, na sexta-feira passamos lá o dia todo e montando as mesmas, uma coisa. Bom, beleza, aí chega o sábado. Como sempre, marcado para 10 horas, as pessoas começaram a chegar, né? E como todo torneio que aqui vai e aqui, eu vou falar com o Ernesto, não só foi lá. E deu 10 horas, não tinha quase ninguém, 11 horas, começamos a fazer a tabela. Eu, inclusive, ajudei lá o João Neto, né? Aí nós terminamos, o João Neto fez uma tabela lá para não jogar a gente na mesma cidade, até aí tudo bem, até o Celino disse que tinha tentado, mas talvez por causa do número de participantes, né? Aí o João Neto conseguia, até aí beleza, tudo bem. Então vamos começar os jogos. É aquela velha história também dos atletas. Também não tinha chave para fazer, não tinha jogo. Adversado pronto, né? Aí também eu já vejo que em outro lugar, nós precisamos acabar com isso, né? Tem que moralizar esse tipo de chegada, porque está complicado. Aí, bom, vai, aí já surgiu o negócio lá, o fechando as chaves, aí já daí já começou o negócio de, 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 de Gordinho. Vamos fazer a chave, vamos, não vem, não vem, não vem. Gordinho manda o, manda o áudio, que diz que não, que naquele dia ele, no sábado ele não podia, porque era o aniversário dele, ele estava com a família. Beleza, claro, eu também ficaria. E que só podia ir no domingo e que não queria atrapalhar o, 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 o evento. Pardal também pagou, mas não foi. O Gordinho, não, tá, beleza. E aí foi jogando e não arrumava jogo e teve uma chave lá de Ivo, 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 Francinão lá. E dois caras lá. Teve que fazer duas mesas para terminar uma chave e ninguém chegando. E vai, vai chegando já de três horas da tarde, quatro horas da, isso não sabe, né? E quatro horas da tarde, a negadeira deixa a cara de cachaça à noite e pronto, e acabou. E o negócio vai que se lasse. E aí vai. E teve lá o, aí teve, aí começou esse negócio, veio terminar, veio terminar, que horas menos, quase dez horas da noite. Ficou duas chaves, eu não fiquei lá, que eu fiquei, é uma oito e pouco, nove anos, já estava cansado, eu saí, fui. E foi para o hotel. E a gente filmando tudo. Na hora que eu fiquei lá, eu filmei tudo. Bom, no sábado. Aí ficaram duas chaves, a 15 e a 16. Que eu chego no sábado, para vocês terem uma ideia. Que eu chego no sábado, eu acho que cinco, seis horas, tá aí ele aí para confirmar. Aí só me vem jogar no outro dia, duas horas da tarde. Aí, isso no domingo, né? Aí, a chave de Gordinho, Gordinho não tem nada com isso. Gordinho avisou, eu vou repetir várias vezes isso aqui. Gordinho avisou que seguisse em frente. E o cidadão lá, insistindo, beleza, ótimo. Todo mundo que é gordinho no torneio. É evidente. Gente boa, ama sinuca. Mas aí vai uma clica. Não pode estar passando a mão. Inclusive, ele tinha autorizado. O correto, o correto era, desclassificava. Que ele mesmo autorizou. Ficou tudo isso na mão de João Neto. O Arthur, acho que estava ligado, mas a negócio de sinuquia também não incomodou, não. E o João Neto, eu não sei por que razão. Depois, eu sei qual, mas depois eu vou, eu vou entrar. Esse é um tópico que eu vou entrar. Aí, chega no outro dia, Gordinho chegou cedo, como ele prometeu. Ele não tem culpa nenhuma. Ele avisou que ia assistir, não tinha nenhum problema. Tá certo? Mas ele avisou. Aí, chega no outro dia. Eu acho que chamaram a chave dele, 10 horas, foi 11 horas da manhã. Aí, o Galego de Patu disse que não jogava mais. No que ele tem razão, total, falta de respeito da parte do Sr. João Neto, que não respeitou. Quer dizer, só respeitou um lado, que foi gordinho. E não respeitou o Patu. Quer dizer, o rapaz ficou chateado com razão. E não houve o jogo. Eu não sei como é, parece que passou de fase rápido. Bom, isso já no domingo, né? E o torneio segue, vai seguindo, vai seguindo. E eu filmando tudo, é o que eu pude filmar, que as máquinas estavam tudo esquentando. Parava, o troço caldo também é a mesma coisa. O Vondelic também saiu também, porque parou também. Isso no sábado, né? Isso no sábado. Bom, e aí é o seguinte. Esse torneio da gente precisa melhorar, e muito, com questão de hora. Estão fazendo zona. É cada um por si, e não pode ser assim. Eu sou meio militar nesse tipo, o seguinte. Tem que marcar, tal hora não tá, acabou. Começam duas pessoas, porque o resto é tudo W.O., acabou. Não tem negócio de boquinha. É muito simples. Quando começar a W.O., o negócio vai chegar às 5 horas da manhã. Mas como tá, tá alisando muito, filho. Tem organizador que era o primeiro jogo, que chegou às 4 horas da tarde. Como é que pode? Mas como é que isso pode dar certo? Marcar por dia de 10 horas, chega às 3 horas da tarde. Se fosse uma caganeira, se fosse um problema de saúde. Não, mas foi a casa de cachaça, foi para que cada um vá para onde quiser. Ninguém tem nada com isso. Mas tem que ter respeito pelos outros. No caso do Gordinho lá. Aí tem que respeitar. Repito, Gordinho não tem nada com isso. Ele avisou que não iria. O João Neto aqui insistiu. Aí vem depois discutindo lá com o Galego. O Galego tem toda a razão. Então, ele se sentiu desprestigiado, né? Não é assim? Quer dizer, só prestigiou, só respeitou o outro lá. E o cara que estava lá 10 de quarta-feira? Que o Galego estava lá 10 de quarta-feira. Aí simplesmente vai privilegiar um. Mais uma vez, Gordinho não tem nada a ver com isso. Ele ligou, disse que só podia chegar no domingo. E se quisesse, podia que ele ia assistir. O João Neto não acatou. Deveria ter acatado. Nada contra Gordinho, ok? Nada contra. Ele não tem culpa nenhuma. Aí atrasou. Aí atrasou o torneio. Simplesmente isso. Tá bom? Aí atrasou o torneio. Bom, isso aí é um tópico. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar o outro, eu vou desligar. E vou falar o outro tópico que foi um caso comigo. Eu vi algumas, o que eu pude ler hoje de manhã, que algumas coisas estão falando sobre mim, eu estou dando a minha versão. Eu vou falar agora. Eu vou desligar e vou voltar com outra. Eu vou botar no YouTube e depois compartilhar e vou jogar nos grupos, ok? A consideração é essa aqui. Foi muito desorganizado da parte de falta de autoridade, tá certo? Não poderia ser daquele jeito. Primeiro que teve aquele negócio de aumentar a inscrição patrante e não avisou a ninguém. Bom, esse foi no sábado, no sábado, ok? Então eu vou sair e vou entrar já já para falar sobre o meu caso. Depois eu tenho o caso sobre as torcidas, ok? Um minuto só, eu volto já já. Um minuto só, eu vou falar.